Eu vou beijar essa mulher. Por favor, gravem isso. Não, não. Não, só depois. Foi paixão, primeira vista. Nem precisou dos três minutos. Não precisou nem de três minutos. Essa mulher é incrível. Ela tá no cio. Ela tem um cheiro. Três minutos é meu. Vamos continuar todos em seus lugares. Três minutos de conversa. A meia hora parada é minha. Olha, irmão, três minutos que a gente faz o que quiser. Nós vamos até dar um cio aqui, só mostra. Três minutos? Não dá nem pra aquecer. É, começa aqui, eu termino na grandinha. O quarto dela é um dado acima do meu. Eu termino lá, você só começa. Você faz o papel do padeiro. Prepara a massa pra mim. Mas tá certeza que não, meu parceiro? Ou ficou um arame liso, né? Só vai cercando, cercando e eu... Beleza, eu tenho três minutos aqui. Vai trabalhar aí, cara. É, o vídeo que retruiza, vai beijar, beijar. Beijo. Ah, não, não, não. Não quero olhar ali. Vamos continuar olhando, eu tô gostando disso, cara. Você só vai ficar olhando? Lógico. Tá tão atraente. Ficar olhando? Eu tô me divertido com ele. A gente pode imitar. Depois você se sente bem, gente. Não. Agora? Não posso. A gente vai continuar sem saber, né? Tem ninguém me cortando, me se roubando. Não, eu tô aqui te conhecendo. Seu sorriso é lindo, né? Tu é lindo. Eu tô te falando isso, mas tu vai passar e eu vou ter que ir embora. E a gente vai se ver daqui a duas horas. Mas a gente vai se ver e a gente pode ficar, né? Pode. Assim é estranho, sabe? Todo mundo olhando. É estranho. Ninguém tá nos olhando, cada um tá pro seu lado. Não, tá todo mundo olhando. Tem uma câmera, não. Eu acho que não, a gente faz um casinho. Não vai conseguir, ela não para de rir. É só um silêncio. Silêncio. Não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. Não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. Não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. 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 O que é isso?